REI DO SOM AUTOMOTIVO NÃO DÁ PRA VER, MAS CÊ VAI VER QUE HOJE NÃO TEM CHOCOLATÉ NEM DE SEGUNDA A SEU TA-FEI, LÁ JÁ TÁ TENAR CÊ PODE VEM, MAS VEM AGORA ME ROLA REBOLA NA HORA DE FORA CÊ CHORA NÃO SEI MAIS, NÃO DE IR, DE AQUI, A NOITE FOI LUNDA NÃO SEI MAIS, NÃO DE IR, DE AQUI, A NOITE FOI LUNDA LUNDA, LUNDA A LOR DA BETANHO, QUE HOJE TEM CAMPIONATO VEM, SACOMIGO, VAI VER QUE EU TES GULACHO AGORA PEDRINHO, QUE HOJE TEM CAMPIONATO VEM, SACOMIGO, VAI VER QUE EU TES GULACHO NÃO SEI MAIS, NÃO DE IR, DE AQUI, A NOITE FOI LUNDA NÃO SEI MAIS, NÃO DE IR, DE AQUI, A NOITE FOI LUNDA NÃO SEI MAIS, NÃO DE IR, DE AQUI, A NOITE FOI LUNDA REI DO SOM AUTOMATIVA NÃO SEI MAIS, NÃO DE IR, DE AQUI, A NÃO DE IR, DE AQUI, A NOITE FOI LUNDA MÁS, NÃO DE IR, DE AQUI, A NÃO DE IR, DE AQUI, A NÃO DE IR OK. E ae DJ de FDPL, tu é feiticeiro, quando quem tu acha vantagem pra tocar minha caixinha começou a se balançar Arruma bala aí, arruma bala aí, arruma bala aí, arruma bala aí, arruma bala aí Arruma bala aí, arruma bala aí, arruma bala aí, arruma bala aí Feitos são automotivo E aí GDF de PL, do Feticeiro Eu peito as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Com jeitinho, no talentinho Com jeitinho, no talentinho Com jeitinho, no talentinho E aí GDF de PL, do Feticeiro Eu peito as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Hoje eu mata pra peixe, vou pegar essa piranha Quer dar uma de santa, mas ela é sem vergonha Ô mulher, essa raba me fascina Mostra seu talento, rei do som automotivo Em quatro paredes, ela perde a noção Vem louca de lança, jogando seu rabetão Não para não, não para não Não senta com amor, senta com agressão Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Seu prayer é su, teu prayer é barco Pão de reintim, meu câ Tian Pão de reintim, meu câlin online Mostra seu talento, pode vir por cima Em quatro paredes ela perde a noção Vem louca de lança jogando seu rapetão Não para não, não para não, não senta com amor Rei do som automotivo Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Eu faço com a jeitinha Eu faço com a jeitinha Eu faço com a jeitinha Isso é Jeff Cocha Deu Jeff de PN Não competiu com a jeitinha Com a jeitinha Do Tarentinho E ae nada é Jeff de PNmi E feiticeiro Bangei vou te uma man voyage pra tocar A minha caritinha começou a se balançar A cara do crime, postura de maluqueiro Chego na revoada com bolso cheio de dinheiro O pai tem uma seite, sabe do que ela O pai tem uma novinha logo em posse Vigó de infinito, o negu é avareno Nós chega pesado, portana de duzentos Ela se apaixona e já fala em casamento Vira numa loca com a cara de marrento Vigó de infinito, o negu é avareno Nós chega pesado, portana de duzentos Ela se apaixona e já fala em casamento Vira numa loca com a cara de marrento Ela se apaixona e já fala em casamento Vira numa loca com a cara de marrento Ela se apaixona e já fala em casamento Virando uma louca com a cara de marreto Costurado, bigode fino, só paga com a de duzentos Ai caralho Esse é meu barranco 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 E aí DJF de pele, tu é feiticeiro Eu me peguei duas montagens pra tocar minha caixinha Começou a se balançar A cara do crime, postura de maluqueiro Chegou na revoada com bolso cheio de dinheiro O pai tem uma seite, sabe do que ela gosta Quando chegou no baile, a novinha logo imposta Bigode fino, o negro é avareno Nós chega pesado, cortando a de duzentos Ela se apaixona e já fala em casamento Virando uma louca com a cara de marreto Bigode fino, o negro é avareno Nós chega pesado, cortando a de duzentos Ela se apaixona e já fala em casamento Virando uma louca com a cara de marreto Ela se apaixona e já fala em casamento Virando uma louca com a cara de marreto Ela se apaixona e já fala em casamento Virando uma louca com a cara de marreto Costurado, bigode fino, só paga com a de duzentos Ai caralho Esse é meu barranco Esse é meu barranco Rei do São Automotivo Esse é meu barranco Tchau 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 Tchau